Eu sou Francisco das Chagas Bastos Souza. Meu nome é Francisco das Chagas da Silva Olíria. Tenho 38 anos, nasci aqui no Angelim, também do Angelim. E eu sou um dos trabalhadores que fui resgatado do escravo da fazenda brasileira. Meu nome é Arimar Lima das Silva. A minha história que eu vou falar é coisa pouca, mas a gente tem que falar mesmo. Meu nome é Marcos Antônio Lima. Tenho 38 anos e moro na cidade de Barras, Piauí. Sou um ex-escravo.